Eu queria pegar só uma coisa que o Cristiano Beraldo falou no outro comentário dele a respeito dessa, de uma afirmação que a gente escuta sendo repetida como justificativa para essa decisão que está prestes a ser tomada. Autoridades dizem, o dependente é a vítima, não é o criminoso. Tem que descriminalizar porque o dependente é a vítima. Agora eu queria perguntar, vítima de quê? Só se for vítima das próprias escolhas que ele fez, né? Vamos lembrar, a pessoa, quando usa droga pela primeira vez, ela não é obrigada, certo? A primeira, o primeiro baseado, a primeira carreira de cocaína, o primeiro cachimbo de craque, no primeiro, não tem dependência, meus amigos. No primeiro é busca de prazer, pressão dos amigos, curiosidade, caiu na conversinha ideológica de que drogas não tem nada de mais, não caia na onda do Estado, o opressor. Ninguém começa a usar drogas sendo dependente. Todo mundo que experimenta a droga pela primeira vez, seja maconha, cocaína, craque, fentanil, todo mundo que experimenta a droga pela primeira vez já sabia que droga causa dependência. Ou será que tem alguém no mundo ainda que não sabe que o craque vicia? Não sabe que o fentanil destrói a vida das pessoas? O sujeito, por uma decisão dele, aceita correr esse risco em troca de um pouco de prazer. Ele tomou essa decisão e ainda vem dizer que ele é a vítima. Como assim, companheiro? Vítimas somos nós que nunca usamos drogas, mas sofremos todas as consequências do tráfico de drogas.